Os dois jogos lábios do Belenenses foram determinantes na organização atacante da equipa do Restelo, mas foi através de contra-ataques diretos como este do Ricardo Plácido que o Belenenses ganhou vantagem no marcador. O Sporting, que acusou as limitações provocadas por diversas lesões nos seus jogadores, revelou dificuldades atacantes que os azuis souberam aproveitar para lançar o contra-ataque de forma muito eficaz. Mas, repare-se no remate de Dragan e depois Meira muito rápido a lançar o contra-ataque no lado direito do seu ataque. O jogo decorreu com elevada velocidade, o que provocou frequentes situações de finalização, possibilitando aos dois guarda-redes defesas espetaculares perante tiros de 6 metros. Mas aqui, Tuca vai finalizar com um bom remate de ângulo aberto. Ao intervalo, o Belenenses vencia já por 5 golos. Embora Carlos Silva também tenha atuado bem, foi Meira, o guarda-redes do Restelo, a grande figura do jogo. Aí o vemos perante um remate do Jugoslav Dragan. No ataque, motivados pela boa exibição global da equipa, os jovens valores do Belenenses conseguiam boas execuções, como esta de Nuno Infante. No final, vitória do Belenenses por 19-13.